Música Galera, antes de começar esse vídeo aqui, vamos tá fazendo um sorteio aí de 100 Robux para um inscrito, beleza? Então já faz o seguinte, já se inscreve aí, tá bom? Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos recentes Porque tem que tá comentando o nome de usuário em todos os vídeos recentes, ok? E vocês podem tá entrando no grupo aí também e tá comprando aqui ó, essas blusas, essa calça aqui, tá bom? Se você já comprou e quer ajudar, vai lá, deleta a camisa aí ou a calça aí, tá bom? E compra de novo, que assim você já tá ajudando demais galera aqui nos sorteios do canal, beleza? Então vamos lá, vamos tá vindo aqui em grupo a de mim e eu já vou estar sorteando aqui, já peguei o vídeo mais recente, né? Alves Rabelo O Alves Rabelo foi quem ganhou, ele deixou dois comentários apenas no vídeo E vamos lá distribuir Nossa, apertei pra voltar aqui galera, deu ruim Acabei apertando pra voltar, mas vamos lá Colar, vamos pesquisar pra ver se tá aí no grupo Não tá no grupo, por isso que eu faço galera Conclui aí os quatro passos Que é, tá inscrito no canal Deixar o like no vídeo Comentar seu nome de usuário e entrar no grupo após o YouTube Fazendo esses quatro passos aí você pode ficar tranquilo mano Vamos pesquisar aqui Porque além de receber os vídeos novos, você também vai tá podendo né Porque tem que deixar o like pra receber o vídeo, tem que se inscrever e ativar o sininho pra receber o vídeo E tem que tá no grupo pra receber o Robux Ó, sem Robux aqui Ó lá, pago como vocês viram Então é nóis, muito obrigado e tenha um ótimo vídeo Ô galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? E deixa seu like nesse vídeo, pois é, mas eu até dei lá que parei Esse vídeo aqui é de 2 mil likes Então vamos lá, já deixa seu like aí, tá bom? E se inscreve galera também, porque pra gente tá chegando aí né Em 150 mil inscritos, ok? Então vamos lá Epa, vamos quebrar aqui mais um pouquinho Eu acho que não dá tempo de chegar até o final desse mês né Mas, vamos lá, pelo menos no começo do mês que vem a gente já consegue pegar Logo no comecinho de março já dá pra pegar aí 150 mil inscritos né Vamos lá, tô indo rumo ao level 50 Depois do level 50, vou ir rumo ao level 100 aqui no Buga Buga É Buga Buga que se fala, eu tava falando, é, Boga Boga Mas eu acho que é Buga Buga mesmo Que eu coloquei lá no Google Tradutor Que nem todo mundo faz né Quando tem uma dúvida aí com uma palavrinha que você não conhece Vamos lá E eu vou tá ensinando vocês galera, como que faz isso aqui Tá vendo essa ferramenta que eu tô na mão ó Essa vermelha aqui Que é feita de Adurite né Porque, vocês podem ver ó Esse aqui é o machado de Adurite Então vou ensinar vocês aonde que acha E como que faz essa arma, beleza? Que é a melhor arma por enquanto né É a melhor arma aqui do Buga Buga Mas logo depois que atualizar eu acho que já pode aparecer outras melhores né Mas o bom, enquanto isso a gente vai né Usando essa aqui Depois que sair uma melhor, eu também faço um vídeo Ensinando como pegar uma melhor, beleza? Você sabe galera, que todos os minérios nós encontramos em cavernas né Fora tipo, pedra fica aí fora mesmo Minério mesmo, ferro O Adurite A melhor roupa que tem também Então vamos lá, deixa eu ver se tem alguma fruta aqui embaixo Eu acho que caiu uma fruta aqui, não Não tem mais fruta ali embaixo Deixa eu quebrar um pouquinho mais aqui Quero passar de level logo mano Quero passar de level logo Acho que era uma plantinha ali Não era Só que aqui é muito ruim de passar de level Eu fiz um vídeo aí ensinando a vocês como passar de level rápido aqui né Nesse jogo Que eu levei vocês a um lugar secreto mano Então, já faz o seguinte aí galera Tá nos vídeos mais recentes aí do canal Visita aí, entra aí no canal aí ó Nos vídeos mais recentes vai tá lá Lugar secreto para passar de level rápido no Buga Buga Ou pesquisa no Youtube assim, entendeu? Lugar secreto Buga Buga Jeff Block Só pesquisa isso que já aparece Dá uma martelada ali e já quebra Aqui também Aqui também Aqui só uma Vamos pegar um pouquinho de coisa aqui né Vai que eu preciso depois Eu gosto de levar muita coisa galera Bastante comida quando eu vou farmar no lugar secreto, entendeu? Quando eu vou farmar não Porque é o pá Vamos pegar aqui mais É farmar level né Mas é o pá né O pá de level Que a gente entende mais Meu barco tá aqui ainda, será? Ixi, eu acho que meu barco já era hein Galera E pra achar Dorit Eu ando pego Se eu não me engano Eu acho que ela é nessa ilha rochosa aí Tá vendo? E como usar uma referência Eu vou crescer o mapa aqui Só pra vocês verem Como usar uma referência Pra chegar até aí Você tem que usar como referência galera Aquela ilha flutuante lá Tá vendo? Tá vendo aquela ilha Flutuante ali? Então você tem que usar como referência Aquela ilha ali, entendeu? Olha o machadinho Dá pra ver na minha mão Olha ele aqui Machadinho Nossa mano Nem eu sabia galera Dá pra ver assim Certinho na mão Nem eu sabia Agora eu sei né Mas vamos lá Porque assim galera Se fosse pra mim tirar uma print assim Desse jeito Não dá pra ver o machadinho né Então vamos dizer assim Ia ficar meio chato Pra fazer até uma capa aí também Deixa eu quebrar aqui Deixa eu quebrar aqui Deixa eu mostrar esse como ver meu rosto Mas eu acho que meu rosto tá fechado Que essa armadura aqui Deixa você com o rosto fechado Leva 35 aí Com sucesso Vamos lá Logo lá fazer nosso barco aqui né Pra gente tá podendo ir lá Então vocês usam aí galera A ilha flutuante Vamos dizer assim Como referência Beleza? É Não sei porque eu coloquei o barco aqui no canto né Se ele é ruim de sair dali É mas se eu não me engano é essa aqui mesmo Que ela tem até ó Tem até uma abertura aqui Uma fenda né Que fala Sei lá Não barquinho Ah tá louco Tá louco galera Vou ter que até aqui no meio E pegar ó Vamos lá Vou ir até aqui no meio e pegar Eu tava vendo o vídeo agora a pouco mano E a internet parece que não voltou 100% não ainda Então em vez de quando vai Tipo dar uma lerdeza aí Eu acho que eu teria que sair do jogo e entrar de novo né Não sei Tá vendo galera Você usa a ilha flutuante De frente da água Tá vendo a cachoeira caindo De frente daquela cachoeira Tá aqui a ilha Tá vendo Então vamos lá Vamos até aí na ponta dela Que se não me engano é lá na ponta dela que fica Eu só sei que eu uso isso como referência E também uma referência boa pra vocês Que tem o mamute que fica sempre ali ó Naquele local Tá vendo onde eu tô passando o mouse Sempre o mamute fica naquele local né Então vamos lá Meu irmão em Pariblocks também tá aqui Nesse mesmo servidor que eu E o bom desse jogo galera Que tem muitas pessoas Tipo dá pra jogar com muitas pessoas E tem que ser muitas pessoas né Que o mapa é muito gigante Se não me engano é aqui galera ó É aqui mesmo Tem uma pedra na frente Tá vendo ó Então galera Você tem que tomar cuidado Porque quando você tá lá dentro Essa pedra ela entra na frente E você fica preso Aí pra poder quebrar ela Lá pelo lado de dentro Você tem que ficar pulando E batendo nela Tem que ficar pulando Mas vamos lá Vou pegar o steel aqui né Que é a picareta Eu já peguei a steel E não sei porque Tá com isso aí ainda Ó Não tá querendo trocar não Ela vai trocar agora Quer ver Aí trocou Nossa tava bugado mano Tava querendo ir não galera Então vamos lá E vocês podem ver Vocês vão usar como referência ó Eu tô aqui né Como referência Então vai ser o que Aquela ilha lá ó Flutuante Tá vendo Qualquer coisa galera Você pega assim Em volta da ilha Dá uma volta Entendeu nela Você dá uma volta nela Mas é muito fácil A achar né Porque aqui é o lugar Onde tem uma ilha flutuante Ilha Cheia de pedra né Tem outra ilha ali Cheia de pedra Então fica bem fácil De você achar aqui Não é difícil Com certeza Você vai spawnar Pro lado de lá Aí você vem pra cá Entendeu Mas você usando a ilha flutuante Ali Aquela ilha Ali né Sei lá qual É o nome daquilo Quando alguém falar o nome Aí eu vou falar pra vocês também Olha lá o nome Então vocês vem aqui E tem que quebrar Isso aqui né Só que isso aqui Que eu tô usando Não tá funcionando Pra quebrar essa rocha Ah tá usando Tá servindo sim É porque tá meio lag galera Então Desculpa aí o lag E vamos quebrar logo aqui O aço também é bom né Por isso que eu gosto Da picareta de aço E pra quebrar as árvores Eu uso machadinha ali Então vamos lá A gente tem que Até lá no fundo Como tinha uma pedra ali Eu acho que ninguém coletou Então vamos Vamos pegar aqui Olha que ela aqui galera Meu Deus Adore it galera Olha ela aí Mano Eu gosto muito É muito bonito Vamos quebrar agora Deixa eu ver se tá quebrando já Vamos ver Já já vai desbugar Tá quebrando sim Olha só a força que ela tem galera Tipo ela demora bastante Pra quebrar até né Até que demora um pouquinho Eu vou morrer de fome Quando aparece esse nome vermelho ali galera É porque tá dizendo que Você tá morrendo de fome Entendeu Pra quem não sabe aí tá Porque tem pessoas que já sabem Vai dizer Ah Tá achando que eu sou noob Eu sei disso Vamos comer carne aqui Carne Eu já cozinho a carne e guardo galera Que é mais fácil né Então vamos lá Vamos tá pegando aqui Vamos tá fazendo a melhor ferramenta ok Então vamos rápido Que eu já enrolei demais já mano Porque também pra fazer um vídeo bem divertido né Mostrando pra vocês passo a passo Porque não adianta eu vim correndo Entrar dentro da caverna Não sei se nem viram como é que chega aqui Então eu ando devagar Analisando bem o mapa Mostrando bem o mapa aí pra vocês Pra depois vocês não perderam o lugar Muitos já sabem como é que acha essa pedra aqui Agora outros não sabem Então vamos aproveitar aqui Vamos pegar beleza Você pode ver que cai três pedrinhas né A gente precisa de duas eu acho apenas Então a gente tem que vir aqui na casa ó Apertou a letra C Você vem aqui na casa Pega o campfire né Que é aqueles fogo de acampamento E vamos lá E vou colocar aqui uns coal né Que se não me engano deve ser carvão mano Você coloca no fogo ó Ele aumenta Deve ser carvão sim E vamos lá Agora eu tenho que jogar a Durit Você pode ver ó Raul a Durit E quantos que eu preciso Para tá fazendo a melhor arma aí Vamos descer até lá embaixo Duas Eu preciso de duas barras de Durit Então eu vou jogar duas bolinhas da Durit No fogo beleza Vou apertar aqui com Com o botão direito aqui do mouse ó Duas vezes Vocês tão vendo aí Eu já joguei aí uma E já caiu a outra Duas Tá vendo Uma pedrinha eu acho que eu vou deixar mano Aí vou deixar guardada aí Porque eu não vou precisar agora Mas como que eu já tenho galera Isso aqui que é o Galera Deu problema aí né No gravador Então o que que foi que eu tive que fazer Tinha cortado Bem na hora que eu tava na fogueira né Esquentando As duas a Durit Você pode ver que tá aqui já ó A picareta Tipo mano Não sei o que aconteceu O gravador cortou Então eu vou ter que fazer o que Eu vou lá rapidão beleza Eu vou lá rapidão Vou colocar no fogo de novo Só pra vocês verem eu fazendo mano Porque se vocês não verem eu fazendo Vai ficar meio chato né O vídeo aí Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Eu fazendo Ok Então vou pausar o vídeo E quando chegar lá Vou colocar as duas no fogo Vou mostrar pra vocês Tá bom Galera chegamos aqui dentro já ó Então vamos aqui quebrar essa pedrinha Tô quebrando a Durit Com a própria Durit já ó Mas vamos lá É rápido né Eu já tenho uma Durit Bar E eu já tenho também Uma pedrinha Uma Hall A Durit né Pra poder fazer A barra da Durit Mas assim mesmo Vamos quebrar aqui rapidão Que aqui já vou pegar três Então vou poder estar fazendo Mais quatro barras É bom que eu já aguardo né galera Pra quando eu perder meu item Eu conseguir de Conseguir fazer de novo Eu queria a roupa da Durit Já precisou todo de vermelho Nossa mano Oi Ia ficar da hora Ia ficar muito bacana Vamos lá construir fogo aqui rapidão Que Tem que construir de novo né galera Não tem jeito aí Vamos colocar dois carvãozinhos aqui Pronto E vamos tacar aí Duas a Durit Eu já tenho uma barra da Durit Então vou deixar só uma só galera Mesmo Porque eu já tenho duas Entendeu Mas vocês vão precisar de duas Pra poder estar fazendo a melhor arma aí Cadê aqui Ó Vocês podem ver aqui ó A Durit Ache né O machado E tem a picareta Então vou estar fazendo O qual Vou estar fazendo aqui A Durit Pique Isso é Melhor fazer a Durit A picareta né Então vamos esperar aí Tem que esperar Não tem jeito mesmo Vamos ter que esperar aí O ruim que demora um pouquinho né Pra ficar pronto aí Os caras tão me chamando Pra entrar lá no Cancelar o clã O líder né Quando sai Eu acho que dá ruim né A tribo aí E tem como galera Também Uma dica lá do aço Também que eu já falei aí Eu vou falar de novo Pra quem ainda não sabe Que você juntando esse Hal Iron E o coal né Que é o carvão Você consegue fazer o aço Tá bom Porque tem gente que vai ficar Procurando o aço Aí se matando mano Então a coisa mais fácil É você pegar Porque toda caverna Que você for Ou tem ferro Ou tem carvão Um dos dois vai ter Então vocês pegam os dois Juntam já aí ó Já juntam os dois E já era Entendeu É melhor pausar aqui galera Senão o vídeo vai ficar muito grande mano Não demora pra cozinhar Esse negócio aqui Pra ferver Olha lá galera Tá quase pronto já Ficou pronto E eu já vou ter E eu já vou ter que deixar Uns três aqui no fogo né Porque meu irmão vai querer também Então vamos deixar os três aí no fogo E vou tá fazendo aqui A Dorit Peak Ah vou fazer pra ele então Já que ele tá querendo Aqui ó Pode ver que eu fiquei com duas Tá ligado Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Olha só isso aqui mano Olha ela aqui Muito lindo Imagina de ouro Se fosse de ouro então Ia ficar bem mais da hora né Mas então é isso aí galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui né Deixa seu like e se inscreve no canal Deixa bastante like e comentário Pra mim tá trazendo mais tutorial Desse jogo aqui É nóis Tamo junto e Falou